Abertura Ei, é perigoso lá fora Você tem que me ouvir O que é isso? Ali Persiga-os Os cordeiros perdidos fogem Persegui-os Levem a eles A salvação O que a gente faz? Seu pai confia em mim Tem que confiar em mim também E fazer tudo que eu disser Vou te levar pra casa a salvo Tá Tá Beleza Vou mudar o forro daqui Tá bom Pega a escada Eu? Tá O que a gente faz? Não tem saída Pega a escada Pega a escada O que a gente faz? Não tem saída Não tem a escada Não tem a escada Não tem a escada ? O que é isso? Não tem a escada E aí Deveus Não brinca. Tudo bem, tô descobrindo. Aí, confia em mim. Obrigada. Obrigada.